É uma pergunta para ser feita ao Dinamo, que são equipes que almejam ganhar o campeonato. Nós queremos fazer melhor do que o ano passado. Portanto, não é uma pergunta que se adeque bem àquilo que a gente faz. Então, essa é uma questão que não é só para nós, porque no começo da temporada, os equipes que eram candidatos, eles mostram os interesses para ser campeões, mas não é nós. Nós falamos para fazer melhor do que o ano passado. Então, essa é uma questão para o Dinamo, se eles estão confortáveis não estar em primeiro. Essa é uma questão para o Platinho, porque eles têm uma equipe para ser campeões. Essa é uma questão para o Negesi. Eles estão levando a pressão, mas eles querem ser campeões. Então, essa é uma questão para nós. Nós estamos fazendo melhor do que o ano passado. Esse é o nosso objetivo principal. E nós queremos continuar com isso.